Fala rapaziada, bom dia, bom dia, já estamos indo para o trabalho agora, certo? Mãe, já estou indo, viu? Tá, falando para a mamãe que já estou indo, viu? Que eu venho sempre aqui, na casa de mamãe primeiro, para poder... Aqui, ó, o que nós temos aqui? Cafézinha, rapaziada, aqui é o café, o café da galera, certo? Por aqui, ó, quem é que está aqui? Tcharam! Minha CG0, rapaziada, está encostada aqui a bichinha, olha. Eu vou abrir esse motor, pessoal, vou abrir esse motor, está aqui minha 007. Só mostrando aqui para vocês, que tem um cafezinho aqui, não, vou deixar para mostrar lá. Rapaziada, tem um bom trabalho, quem já vai começar agora? São 7 horas da manhã, eu já deixei lá, já, o Batista lá. Vem só pegar o café aqui na casa da mãe. Ó, rapaziada, bora lá, bora ver o que é que já chegou para nós fazer. Acompanhar aí, Juraflix 12 ou 13, 13, hoje é o 13, pessoal, tá bom? Tenha um bom dia a todos, bora lá para a oficina, bora ver o que é que tem para fazer. E bora ver o que é que tem, peixe lindão, desembolá lá hoje. Bora lá? E aí, Evandro, ó, 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 quem chegou ali, ó, ó, vota na cara. Ele também tem a oficina, ele já está subindo para a oficina dele também, rapaziada. Bora lá. Bora lá, rapaziada, a minha moto acabou de completar 75 mil km rodada, rapaziada. Esse 75 mil, como eu consegui, rapaziada, 75 mil km. E a moto não fumaçar, vou explicar no vídeo, certo? Mas de qualquer forma, pessoal, ó, primeiro uma, eu não faço... Não faço isso. Ah, Júlio, mas é porque tu anda devagar. Rapaziada, não tem esse negócio de devagar não, viu? Aqui, estou indo para o trabalho, eu boto para gerar, eu boto para estico mesmo, no talo mesmo, né? Ele encosta. Aí, o que é que acontece? Muitas vezes o motor... Hoje, hoje em dia, hoje em dia, né? O que a gente tem aqui, o motor 160 não chega a essa quilometragem sem não dar problema. A maioria. Eu já vi, eu já vi, certo? Já vi um motor com 140 mil. Não sei se o caba fez alguma coisa, mas pela idade do cara, já é quase um senhor, eu tenho certeza que ele não ia fazer isso. Mas o caba rodou 140 mil, passou a Braille 160, 2015, certo? Vermelha com branco, vermelho com branco, né? Acho que é. Se não me engano, era. Eu tenho até um vídeo dela aqui no canal, se eu não me engano, eu tenho, certo? E na época, quando eu fiz, ela estava com 104, eu era 90 e pouco, coisa assim, certo? Mas, de qualquer forma, a 150, eu ainda prefiro a 150 por ser um motor macio, não dá barulho, e vamos para a oficina. Bora ver o que é que tem lá. Rapaziada, de cara, já cheguei aqui, ó. Broizão, eu não bati, chegou até de broiz agora. Essa daqui não está pegando. Ó, de cara, já teve um bocado de outros problemas de novo. Essa daqui não está carregando para a bateria. E olha só, outro caba que chegou aqui lá. Bora botar a bateria para carregar? Ou não é? É mesmo? Ave Maria. Viu? Eu não sabia que era isso. Essa daqui está sem motor, você já sabe. O broizão cavernosa. E essa daqui, bora ver, já... Espera aí, já olhei a tela, meu jovem. E aí, Chaga? E aqui, ó. Essa daqui é para trocar o aro com o enraiamento. Ih, rapaz. Fala você, meu jovem. O que é que você conta? Cara, para o pneu aí, amigo. Eu vou fazer uma viagem ali, aí... Você engordou, né? Eu precisei dizer. Deixa eu ver aqui como é que está aqui, ó. Calibragem aqui está pouca, está baixa. Vamos embora meter. Branca aqui. Vamos embora fazer um barulho. Não sei se o compressor de vocês faz destante de barulho, pessoal. Mas o meu aqui faz um... Parece um trator. A garagem do automóvel. Olha aqui. Pessoal, essa montoquinha aqui, ela estava descarregando a bateria. Nós fizemos uma ponte direta do retificador para a bateria. Porque o caba não quis gastar agora. Tá bom? Bora encher aqui, calibrar o pneu. Você vai levar peso ou é só você me... Sim, eu vou deixar mais lá na... Ah, então pronto. Vou botar. Calibragem para pneu dianteiro, rapaziada. Vamos embora botar aqui. Vou deixar com ele com 28. Eita, passou um pouquinho. Pronto. Acaba agora. Ele vai dar uma organizada na motoquinha dele agora. Isso aqui foi ele tentando entrar debaixo de um carro. Oi. Rapaz, como é que pode? Vamos embora botar aqui. Traseiro, vamos embora botar 35. Acaba, parece que pesa só 2 kg. Aí vamos botar mais um peso, mais um calibragem boa aqui. Cadê o respeito pelo cliente, Jorandinho? Olha só a batata da perna dele aqui, ó. Aí, ó. Viu? Isso aí tá malhado. Se fosse cachaça, era o maior cota que tá rinchado. Seu Antônio tá... Não, rapaz, aqui é um cidadão. Pois valeu, obrigado. Só isso mesmo? Depois eu vejo um aí, viu? Show. Tá, tá, tá. Tá, é aqueles milhões. Viu? Tá bom, pessoal. Vamos embora aqui agora. Vamos embora organizar as coisas. Eu tô com a mochila nas costas ainda aqui. Rapaziada aí, logo de cara na oficina. O que que tem aqui hoje? Eu não sei se vocês assistirem, quem me acompanha. Eu tô com a mochila ainda nas costas. Nem tirei. Esse motor, eu disse que eu não ia fazer mais nada em motor que não fosse... Cimento? Ah, o caba tá me olhando dali. Ei, tu passou óleo nas tabas? Passou, né? Eu vou conferir lá. Rapaziada, olha só. Esse motorzinho, o que que acontece? Eu falei pra ele que eu não ia mexer mais nisso aqui. Mas ele insistiu... Ah, isso aqui é uma capa, pessoal. Uma capa nova. Deixa eu tirar aqui logo esse café daqui. Santana, você quer tomar café, Santana? Que é. Pois já, eu vou tirar aqui dentro da mochila e agora. Nota que... Olha, tcharam. Ah! Vai lá, Santana. Pode botar lá. Aí, esse motor, pessoal, o que que aconteceu? Eu acho que ele deu o mesmo problema do outro que já tinha nela. Esse daqui é um motorzinho em dois tempos, é pra puxar uma bomba d'água. Certo? Aí, eu tinha feito, né? Que realmente eu quebrei, né? Eu quebrei. Mas, infelizmente, o carburador tem um material muito frágil. Muito frágil. Aí, eu fui e inventei um aqui, né? Peguei o da Bi 100. Né? Peguei o da Bizinha 100. Tá aqui, ó. Aí, só que eu já tinha pedido... Deixa eu ver o que que tem aqui dentro aqui. O que que tem aqui dentro? É só a presilhazinha que eu tinha feito pra poder fixá-la aqui. Ah! Aí, o que que acontece? Esse carburadorzinho, eu comprei e dei pro cliente. Certo? Mas eu disse que não ia mexer mais de hurt nenhum. Mas, jura de ir. Mas, monte pelo menos esse daqui pra mim, cara. Que esse daqui tá pingando gasolina por aqui, ó. Pelo... Pelo... Esse filtrozinho. Beleza. Então, tá. Né? Eu sou teimoso, né? Não era pra me mexer mais nisso. Porque o primeiro eu tomei um prejuízo. De 94 reais. Né? Só pra tirar o dengo. Né? Pois tá bom. Aqui aí, nós estamos ainda chegando. Estamos organizando. Opa, meu amigo. Bom dia. Rapaziada, acabou de chegar um pneuzinho furado. Eita! Logo de manhã, cedinho, meu filho. Que é pra não esquentar, viu? Essa fãzinha, pessoal, é só o ar com enraiamento, como a gente foi falando. É azulzinho, só que aqui o tanque tá meio zoadinho já. Mas, pensa se não é uma mochinha boa. O motorzinho tá até bonzinho. Bora lá. Rapaziada, esse abençoado motor ainda tá aqui. Mas hoje ele vai... A gente vai ter que dar um grau nele. Assim que vem o cabo dos pão. Opa, rapaziada. Rapaziada, vamos só apertar aqui a corrente do nosso amigo aqui. Ó, tá fofo. E o conjunto já não tá mais muito bom, não, seu Cicci. Pronto. Ó, ó os pão, pessoal. Aqui, ó. Vamos comer pão. Dando uma folgadinha aqui. Aí, pessoal, ela tá no último já, pessoal. Olha. Vamos ver se... Vê se dá pra apertar aqui, ó. Ó. Ainda dá pra apertar um pouquinho ainda, ó. Aqui é uma 10. Pessoal, não sei por quê, mas por que tem que ser sempre uma 10 e uma 12? Rapaz, por isso que eu já trago uma 10 aqui na mão, já. Do jeito que essa corrente tá aqui, pessoal, não pode apertar, mas que ela vai moer. Bastante. É isso aí, senhor. Bota a enchidinha no pneu dianteiro também, né? Pronto. Tá pior do que aqui, é viado demais. É, a galera falando dos viados aí. Olha, olha, olha. Olha aí, o que eu ganhei, pessoal? Aí. O caba, velho, mudou quanto ele que era? Gente, não, nada não. Então, ele me deu aqui umas rosquinhas, ó. Aqui é a rosquinha do padeiro. Aqui ele disse, não, as coisas do padeiro não. Valeu, Cicci, obrigado. É o cabo dos pão ali, pessoal. Acaba trabalhador, rapaziada. Acaba trabalhador. Bastante. É meu cliente há anos e anos. Certo? Eu vou guardar aqui. Não, deixa aqui pros clientes. Quem quiser tá aqui. Meu, meu, meu. Joga com o pãozinho, ó. Com a minha rosquinha, com o café. Aqui, ó. Quiser, pode ficar à vontade. Rapaziada. Bora ficar por aqui. Hoje o que tem pra nós fazer isso aqui já, né? De início. Hoje o óleo já lota dessa. O vizinho tá com a rabita. Com o stop-free. Caiu, né? Ele deu só um enforcadinhozinho pra poder viajar, né? Ele não vai colocar novo agora. Então, rapaziada, até o próximo vídeo. O Batista já tá aqui, ó. E aí, Batista? Oi. O que você acha de hoje? Vai ser bom ou não vai? É, um clima bom desse, ó. Clima bom. Aqui pra gente, pessoal, o clima bom é quando tá se nublado. É pra gente trabalhar. É bom, viu? Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu. Bora começar a trabalhar aqui que não pode parar não. Bora lá.